Fala galera aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, deixa o like e se inscreve aí no canal Pessoal, pra quem tá em dúvida se vai pegar o iPhone 14, mas não vê tanta necessidade assim Pega o 13 cara, pega o 13 Pro, o 13 Pro Max tá bem mais barato É muito comum, viu? Vou deixar o link aí na descrição do iPhone 13 É muito comum o 13 Pro, o 13 Pro Max tem link aí na descrição, acessa dá uma conferida Pega eles porque é muito comum a gente ver a galera que não fica pegando o iPhone mais atual Até porque o preço vem mais alto também do iPhone mais atual O iPhone atual sai com o preço no teto Sendo que a segunda versão, que é o iPhone 13, é top também Sabe? Não tem muita diferença Mas vai ter mais diferença o iPhone 14 do 13 pro criador de conteúdo O criador de conteúdo precisa ter o último iPhone e tal Pra poder tá fazendo os seus stories Pra poder tá fazendo os seus vídeos Mas se você quer ter um uso normal pra você Cara, você vai economizar demais Isso, é bem mais barato você pegar o iPhone 13, tá ligado? É até isso, se você for ver economicamente mais inteligente na minha opinião Você tá pegando o iPhone 13 que você encontra ele novo, lacrado Sabe? Com um preço bem melhor Né? Bem mais bacana Então o link tá aí na descrição Se você não tem necessidade de pegar o iPhone 14 Pagar o preço no teto, sabe? Pagar o preço máximo Se você não vê muita diferença na ilha dinâmica Que é o que mais tá sendo diferente, assim, no visual da linha Pro, né? Tudo bem, você tem o sensor com mais megapixels e tudo mais Mas você vai ficar dando zoom nessas fotos? Vai ficar cropando? Você vai fazer tudo isso? Se você não vai, se você só quer ter uma boa foto Pra poder fazer uma boa foto, pra poder fazer um bom vídeo Cara, o iPhone 13 é uma opção excelente Muito, muito bom Eu tô vendo aí que tá tendo promoção Acessem o link na descrição Onde a gente vê iPhone 13 de 1TB 1TB, muita coisa Nunca cheguei a utilizar 1TB em smartphone de espaço Cara, pelo preço do 256, do 14, sabe? Então, assim, meu, vale bem mais a pena Na minha opinião, se você tá afim de pegar um iPhone E você não precisa do iPhone 14 E não viu nada demais nesse lançamento Quer esperar o ano que vem Quando for lançar o 15 Até pra você não gastar muito agora Vai de 13 Vai de 13 Pro Vai de 13 Pro Max, cara São sensacionais São smartphones, assim, absurdos Um monte de gente já trocou pro 14 E não viu uma grande diferença, assim, entendeu? Então, vou deixar o link aí na descrição Tanto do 13 como do 14 também Acessem os links da descrição Pra vocês poderem dar uma conferida E se você garantiu o seu iPhone 13 Volta aqui depois e conta pra gente Como é que tá sendo a sua experiência Se você acha que vai dar uma pena ou não Mas, cara, super tranquilo Tem muita gente que prefere economizar Financeiramente é até mais lógico, né? Você pega o 13 que ele saiu Que ele não é a última bolacha do pacote Você pega o 13 agora E o ano que vem você pega o 14, sabe? Um ano de diferença Não vai dar muita diferença E você consegue economizar demais Sendo também que é preciso comprar carregador, né? Porque os iPhones não vêm com carregador Então, você vai ter que fazer a compra do seu carregador também Já é uma economia bacana Quando você pega o 13, né? Porque até o carregador é o mesmo, né? Do 13 pro 14 Então, acaba sendo uma economia muito legal Né? Pra quem tá precisando aí de um smartphone Acaba sendo muito bom Né? Então, você pegar esse 13, cara Tá de boa, tá tranquilo Porque você vai ter um smartphone muito top Muito, muito top mesmo Né? Com as câmeras que são perfeitas pro Instagram A galera gosta muito do iPhone Por conta do Instagram E o iPhone 13 Vai ser perfeito pra Instagram Né? Então, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tem o link dos iPhones aí na descrição Dá uma acessada e uma conferida Valeu!